A simplicidade junto a criatividade, a alegria que tem conquistado a cidade de Santa Rosa do Piauí, cidade com pouco mais de 5 mil habitantes e também milhares de pessoas em todo o Brasil através da internet. O nome dele é Afonso Moura, mais conhecido agora como Afonso Show. O Afonso é esse aqui que vocês veem nas imagens e é a voz dessas músicas que você ouve no fundo. Ele já tem show marcado para São Paulo em abril e vai falar um pouquinho como surgiu o Afonso Show. Afonso, como surgiu o Afonso Show? Bom amigo, eu comecei gravando uns videozinhos, brincando assim, gravando no celular. Comecei a mandar para a galera nos grupos e eles foram espalhando e perguntaram para mim por que eu estava escondido. Até então eu não entendi a pergunta deles e aí de repente eu caí na real que eles estavam perguntando por que eu não aparecia na internet, porque hoje a facilidade é muito grande e aí eu não soube nem muito explicar para eles. E de repente eles disseram, não, pois a gente vai fazer você aparecer. E assim eles pediram a minha autorização e eles esbanjaram aí os vídeos na internet e aí está nessa situação que está hoje, né? O povo gostando, aplaudindo, incentivando e pedindo que eu não posso parar agora, beleza? Você tem conquistado o povo com a sua dança e claro com a letra de uma música que é o Pé de Pera. Onde você achou essa música e como tem surgido essas danças? É naturais mesmo de você? Não, foi assim, eu pesquisando na internet, aí eu encontrei essa música engraçada, né? Na internet, gravei outras então, mas as pessoas queriam era a Pera, né? A Pera porque Pera, então eu disse não, fiquei até um pouco surpreso, porque eu fiquei um pouco com vergonha de lançar ela para a galera, mas eles não, nós quer a Pera e assim surgiu a música da Pera encontrada na internet. E como cantar 30 segundos aí para a gente? Subi no pé de Pera para arrancar uma Pera, a Pera estava podre, eu desci com a goiaba, o trem anda no ar e o avião anda na linha, a vaca bota ovo, tu tira leite na galinha. Vai falar de novo? Eu vou falar de novo, subi no pé de Pera para arrancar uma Pera, a Pera estava podre, eu desci com a goiaba, o trem anda no ar e o avião anda na linha, a vaca bota ovo, tu tira leite na galinha. Valeu! É isso aí com vocês, Afonso Show, para tocar nos paredões. Afonso Show! Subi no pé de Pera para arrancar uma Pera, a Pera estava podre, eu desci com a goiaba, o trem anda no ar e o avião anda na linha, a vaca bota ovo, tu tira leite na galinha. Eu vou falar de novo, subi no pé de Pera para arrancar uma Pera, a Pera estava podre, eu desci com a goiaba, o trem anda no ar e o avião anda na linha, a vaca bota ovo, tu tira leite na galinha. Eu vou falar de novo, subi no pé de Pera para arrancar uma Pera, a Pera estava podre, eu desci com a goiaba, o trem anda no ar e o avião anda na linha, a vaca bota ovo, tu tira leite na galinha. Afonso Show! Um alôzão para o paredão, caça farra, um alôzão para o paredão, estrada tá na farra. Subi no pé de Pera para arrancar uma Pera, a Pera estava podre, eu desci com a goiaba, o trem anda no ar e o avião anda na linha, a vaca bota ovo, tu tira leite na galinha. Eu vou falar de novo, subi no pé de Pera para arrancar uma Pera, a Pera estava podre, eu desci com a goiaba, o trem anda no ar e o avião anda na linha, a vaca bota ovo, tu tira leite na galinha. Eu vou falar de novo, subi no pé de Pera para arrancar uma Pera, a Pera estava podre, eu desci com a goiaba, O trem anda no ar e o avião anda na linha A vaca bota o ovo, tu tira a leite na galinha Um abraço a todos, valeu?